O que é a escolha do local? Estamos em Boticas e a escolha deste local teve a ver com o problema que se está a viver aqui em Boticas, particularmente sobre a tentativa de exploração de minas de lítio e de outros minérios aqui na região do Barroso. Estes projetos estão enquadrados numa política europeia de transição energética e num designio nacional, supostamente estratégico, de minerar cada vez mais matérias-primas ditas críticas e, portanto, não é só no Barroso que há estes problemas da mineração. Na verdade, o mapa do minério em Portugal demonstra que há vários contratos de concessão ou contratos de pesquisa e prospeção para minerais, nomeadamente o lítio, em toda a massa continental e não só em Portugal. É preciso pensar a questão ambiental e climática como uma globalidade que afeta o dia-a-dia das pessoas, a qualidade de vida das pessoas, as escolhas diárias de todas as pessoas e está a criar realmente graves problemas ambientais fruto de más escolhas das pessoas, de algumas pessoas. Como sabemos, a transição climática é provavelmente o meio desafio que temos pela frente, que vai pôr em causa todos os modelos de produção e o sistema económico como um todo. Portanto, a esquerda não pode faltar ao movimento de justiça climática, que é um movimento por justiça social. Os projetos que têm sido propostos aqui para a extração de lítio na região do Barroso têm sido apresentados como parte fundamental, como parte integrante de uma suposta transição energética verde. Isso seria, se abrissem, a maior mina a céu aberto de lítio na Europa Ocidental. E por isso é que é tão importante falar da mina do Barroso e é por isso que esta luta também é tão importante. Este é um projeto que está nas mãos da Savannah Resources, uma multinacional britânica, que não é uma empresa de mineração, é uma empresa de especulação financeira. Portanto, o negócio deles é venderem este produto, venderem o lítio. É um projeto que são quatro minas a céu aberto, numa área de quase 600 hectares, mais quatro escombreiras, uma lavaria a trabalhar 24 horas por dia, durante um período de vida da mina que seria entre 12 a 17 anos, e mais uma instalação de resíduos da lavaria, fora todos os desvios de linhas elétricas, cursos de água, pontos, estradas que teriam de construir para pôr esta mega operação industrial a trabalhar. Esta mega operação industrial é um contrato que está nas mãos da Savannah Resources desde 2016, em que, na verdade, foi feito sem nenhuma transparência, sem consulta pública, quer às populações, quer às autoridades locais. Porque, de um contrato de 2006 para uma pedreira de quartos e feltes patos para 120 hectares, o Estado, através de uma adenda em 2016, portanto, uma adenda não carece de consulta pública, alterou esse contrato e alargou-o para 548 hectares e adicionou mineral lítio. Portanto, estamos a ver como é que o Estado, sem consultar as populações, despojando-as da sua soberania local, alterou completamente o projeto, que é um projeto que, a concretizar-se, destruiria esta região, que é património agrícola mundial. A transição energética tem que ser feita, mas isto tem que ser feito envolvendo toda a gente, tem que ser uma transição justa que não deixe ninguém para trás e, essencialmente, tem que ser uma transição que seja metódica e que esgote todas as outras alternativas que existem para a recuperação de materiais, para o redesign de materiais. Portanto, há todo um conjunto de alternativas que têm que ser esgotadas antes de se continuar a perpetuar o ciclo extrativista que nos trouxe até aqui. E, portanto, a nós parece-nos uma narrativa altamente falsa pensar que para descarbonizarmos, para salvarmos o planeta, teremos que fazer exatamente o contrário, que é destruir florestas, destruir pessoas, destruir comunidades, destruir modos de vida que preservam ecologias, que preservam ecologias complexas e é por isso que lutamos e que estamos aqui na região do Barroso, nessa linha da frente contra o extrativismo e contra a falsa narrativa da transição energética, nem a transição, nem a ver, nem a socialmente justa.